mas agora eu coloco a luta a batalha está começando vamos botar refúgio eu não sou muito bom com maldona então vamos ver o que dá pra 5,4,3,2,1 a batalha está começando e o outro time deles tem ninguém para curar a batalha está começando caramba então eu não posso tomar corda eu não posso você não posso não posso eu não posso A primeira vez Eu tenho que esperar. Eu tenho uma coxa já. Eu tenho uma coxa já. Eu tenho uma coxa já. Tá louco, Ana. Desciso, viu? Desciso demais! Não sou um pouquinho de volta, mas não, cara. E agora eu perdi os primeiros pontos, né, cara. Ai, é sacanagem. Vamo lá, Magor. Desculpa, não é você. Ah, velho. É não. Eu tinha acertado alguém que tá aqui, cara. Ah! Pensei que eu tava agraxando aqui. Deixa eu ficar aqui também. Eu erro muito fácil aqui, mano. Deixe-me! 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 Eu sou o Juggernaut! Eu sou o Juggernaut! 15 segundos! Enfim! 10! 9! 8! 8! 5! 4! 3! 2! 1! Overtime! Enfim! Enfim! Midday! Do правinho! estão fazendo o juggernaut! Eu nego a funding. Trade! Quero t van mar scheduled! Comandante! se eu escutar lá, eu não vou escutar nada vamos lá Eles foram tomando o doido Isso é o Sousa Eu acho que você vai dar dano cara Mas você pode acabar tudo cara Isso é o Sousa Mas quem é que você está no final? Isso é o Sousa meu deus muito complicado isso aqui acabou uma cor velho nossa ali em cima o 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